Pouco papo que eu tô atrasado, liga os cria que hoje tem sexo Rima são quadro, fecha em tápicaço, eles te odeiam depois do sucesso Mais uma noite que sobra um maço, mais uma mina diz que eu não presto Na met set que eu sou o Ronaldo, nas quatro linhas tu esquece o resto Rato, eu tô fulando igual outro patamar, tu fala que é coisa e eu tu julga, eu vou cá Mas o Henrique tá correndo, pega o pique, acho que cê não pega igual tempo Porque ele me bater tá chique, tá girando o net, vai sendo malate Antiga Belice, eu tinha por ver se tinha let, mas hoje eu tô mudando a visão do carro Ele lhe chama o líder, eu tô em conta toda, sim senhor Aí, sexta lugar, eu falo pra você, é você pequeno rap que é FHD Igual o mano aqui na frente do carro do HP, que vem do rap só pra desenvolver E ficar só falando de THC, eu sei que a rima é na doença Eu também tô voando, mas não há muito tempo o que eu quero mesmo é deixar o nome nas estrelas Então ser uma delas, eu vou fazer parte delas, cê tá ligado mano sem problema E se o mundo é vira em espaço entre as estrelas, eu viro o próprio sol e eu que crio o meu sistema E se o caminho é feito, eu peço até demais Queiro o meu amigo Primeiro round daquele jeito, então família Não é isso, não tô falando de tapinha Pro direto de que começou o round Parando só pra quem achou que foi o HBXD, família Aplausos 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 esse dia, pra assinar, desviar, eu vou gostar de ver, é pra escudo, porque a gente amante hoje em dia ele é bruto. Grito em barulho pra essa batalha, família! E é isso aí, gritei pra amo, gritei pro erro, não tem quarto antes, tá logo avisando. Barulho só pra, barulho só pra quem achou que foi a HP, família! Tá bom? Barulho só pra quem achou que foi o Braga BXD, família! Braga BXD pra próxima! . . Obrigado.